Por que não paras relógio, não me faças padecer Ela irá para sempre, breve o sol vai nascer Não vejo só tenho esta noite, para viver nosso amor Teu badalar me recorda, que sentirei tanta dor Detém as horas relógio, pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser, sem seu amor não sou nada Detém o tempo eu te peço, faz esta noite perpétua Pra que meu bem, não se afaste de mim Para que não amanheça Não se afaste de mim, não se afaste de mim Detém as horas relógio, pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser, sem seu amor não sou nada Detém o tempo eu te peço, faz esta noite perpétua Pra que meu bem, não se afaste de mim Para que não amanheça Não se afaste de mim, não se afaste de mim Não se afaste de mim, não se afaste de mim Já se afaste de mim, não se afaste de mim